Ae meu sócio, 2020 foi um ano de muito garimpo Mas minha fé em Jesus Cristo mostrou que eu nunca ia tá sozinho É nóis que tá, que 2021 seja muito humil Gra pra você, muitas conquistas Um salvão do Raridade, do Tubarão e do DJ Pedro É ano novo, vida nova, não tô pra perreco E qualquer quebrada eu sei, que só mudo o CEP Onde nós atraca é sempre maloqueiro beck Sobe a bandeira da Tome, desce o doce e mola Uns brother de nome atômico, outros vem na sola Não é elogio que as piranha tá querendo É ver meu cavalinho falando com o vento Não é elogio que as piranha tá querendo É ver meu cavalinho falando com o vento O cavalinho da Ferrari chamando no grau As F8 na quebra tão passando igual O modelo de favela parece viral Hoje também tô com as iguais Louca, maluca, acertando no carro Faz favor Soco na cara dos invejosos É pau nas tranqueiras de novo E os olhos gordos emagreceu de tanto esperar Com a sombra da cara desses pilantra Só pra bombona de plata e na semana Nós injeta uns 200k Faz essa porra girar Quem mereceu tá com nós Abre as caminhadas com o xandão da cor laranja Trezentos e sessenta e cinco dias pra sonhar A planta não é a planta não é a planta Plantando a cama pra colher uma vida mansa Soco na cara dos invejosos É pau nas tranqueiras de novo E os olhos gordos emagreceu de tanto esperar Com a sombra da cara desses pilantra Só pra bombona de plata e na semana Nós injeta uns 200k Faz essa porra girar Quem mereceu tá com nós Abre as caminhadas com o xandão da cor laranja Trezentos e sessenta e cinco dias pra sonhar A planta não é a calmaria pra colher uma vida mansa Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo De qualquer quebrada eu sei Que só muda o CEP Onde nós atraca é sempre maloqueiro black Sobe a bandeira da Tommy Desce o doce e mola Uns brother de nome atômico Outros vem na sola Não é elogio que as piranha tá querendo Vai ver meu cavalinho falando com o vento Não é elogio que as piranha tá querendo Vai ver o cavalinho falando com o vento O cavalinho da Ferrari chamando no grau A sete e o outro na quebra tão passando igual O modelo de favela parece viral Hoje também tô com as iguais Louca, maluca, sentando no ar Faz favor Soco na cara dos invejos É pau nas tranqueiras de nuvem Os olhos gordos emagreceu de tanto esperar Faz sombra da cara desses pilantra Sopra bombona de planta e na semana Nós injeta uns duzentos K Faz essa porra girar Quem merecer o taco no ar Quem merecer o taco no ar Quem merecer o taco no ar Abre as caminhada com o xandão da cor laranja Trezentos e sessenta e cinco Dia pra sonhar Plantando a calmaria pra colher uma vida mansa Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Qualquer quebra de você Que só muda o cep Onde nós ataca é sempre maloqueiro black Sobe a bandeira da Tommy Desce o doce e mola Obrigado.